Dera, quem dera tudo fosse um sonho Que de manhã iria embora A água curva dissipando Queria ter você agora Cansado de esticar a cor Valei-me Deus, Nossa Senhora O céu tão rosa se apagando E a natureza se demora Um beijo é tudo que nos sobra O rio é doce mas não para O leito varado A lança do guerreiro é rara A flora explode na cabeça Em vão os olhos vão se abrindo A luz que cega e tampa A luz que cega e tampa A luz que cega e tampa Dera, quem dera tudo A luz que cega e tampa 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 Para o leito varado A luz que cega e tampa 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 A luz que cega e tampa